Este vídeo é patrocinado por Games4Fun Para baixo eu aperto para... Para baixo eu tenho o zoom aqui É um binóculo Esse daqui é o meu mapa Então eu tenho que ir para cá para realizar a minha missão E já vamos para lá Nunca joguei este game A primeira vez Os gráficos não estão bons Mas não é por causa do game É porque o meu PC é ruim mesmo Não aguento o jogo Vamos iniciar aqui Então para você que não conhece O Ghost Recon Se trata de uma esquadrão Este daqui vai se tratar de uma esquadrão Que está indo invadir A Bolívia de forma Secreta para Derrubar o quartel Santa Blanca Então a gente vai ter Que fazer diversas missões Para desmantelar Este grupo terrorista Que faz produção de cocaína Eles fazem ataques terroristas Eles estão meio que dominando Controlando a Bolívia Então a gente vai estar fazendo Algumas missões aqui para desmantelar eles E o legal é que tem diversas formas De se aproximar do seu objetivo Você pode ir de forma stealth Você pode ir de forma atirando De carro Você pode atirar de helicóptero Tem diversas formas de se jogar esse game E aí é legal jogar ele online Em coop com a sua equipe Mas como eu não tenho nenhum amigo aqui Que tem Wildlands Eu estou jogando aqui sozinho mesmo Então eu vou para o meu objetivo De novo, está dando umas engasgadas Está dando gráfico ruim Mas é por causa do meu PC que não aguenta Eu quero dar uma melhorada do meu PC em breve Mas para isso A gente tem que estar produzindo Uma quantia legal para poder melhorar o meu PC Mas aí eu espero que vocês compreendam Pelo menos estou trazendo um game diferente para vocês Então a gente está aqui na Bolívia Cara, o mapa pelo menos é muito bonito Olha só, é diverso cara Tem floresta, tem... Tem... Deserto, tem neve Olha só, tem uma igreja aqui Que legal Então é um mundo gigante De acordo com o Ubisoft É o maior mapa que eles já fizeram E é online cara Então é fantástico, muito legal E aí o nosso objetivo é acabar com o cartel da Santa Blanca Então vamos aqui para o objetivo Localize o tenente do Santa Blanca Cara, está travando demais Mas eu espero que nas próximas gameplays eu consiga melhorar o PC Eu vou estar comprando algumas coisas para o computador Tá, enfim Então eu saí do carro aqui com a minha equipe Vamos ver como é que se joga este game Tá, então tutorial Reconhecimento Aperte LB para mirar e marcar inimigos Aperte para usar o drone Usar o binóculos Tá, eu vou usar o meu drone do Watch Dogs Enviando o drone Tá, então... Subir Tá, já localizei um aqui Aqui tem o zoom Tá Marca de sincronização Tá, então a gente tem aqui uns rapazes Tem um cara jogando futebol ali Então é para eu encontrar o tenente Opa, estou ficando muito longe do meu personagem Então... O que é isso? Estou ficando sem bateria, cara Eu fiquei sem bateria Eu fiquei sem bateria, tá Bem, acho que isso daqui agacha Segurar, deita Beleza Dá para pular? O que que dá para fazer? Tá, enfim Tá, eu já estou de supressor aqui então Cadê a minha equipe? Meu amigo está ali embaixo Tá, tem um ali Eu não estou stealth, né cara Eu devia estar em uma grama Acho que eu vou correr para cá Tá Então... Deixa eu... Dar um tiro na cabeça dele Pronto Um alvo eliminado Vamos recarregar aqui Eu gosto de jogar stealth, cara Então pode ser meio chato para vocês Que vai ser meio lento Mas eu gosto de jogar assim Então matei aqui o nosso primeiro amiguinho Infelizmente eu não queria ter que te matar, mas beleza Tiro sincronizado Vamos fazer o tutorial Então mirem o alvo e aperte A para colocar como marca de sincronização Atire ou segure A para iniciar o disparo sincronizado No cooperativo as marcas de sincronização Eu juro que você vai preparar seu ataque Beleza Então... Vamos lá com o drone O drone é à esquerda? Ou é para cima? O drone é para cima, tá Então tem esse cara aqui Tem esse cara aqui Aparentemente é só esses caras mesmo Tem uns caras ali E com esses são três Tá, ali está o chefão Que eu estou atrás Tá, mas eu não consigo chegar lá Porque está muito longe Tá, vamos sair aqui do drone Vamos marcar os alvos para o tiro sincronizado A gente tem esse E esse daqui também E... Vai Boa Que lindo, cara Muito legal Dá para fazer um tiro sincronizado aqui Então... Vamos prosseguir Não quero ser avistado Já temos nossos dois inimigos mortos Tá, dá para tomar cover Dá para pular aqui Tá, tem mais um inimigo ali na frente Ele parece que vai ser o nosso último inimigo Então eu vou prosseguir Ah, tem missão... É, tem visão infravermelha Tá Aí, acertei na cabecinha Tá O que é isso aqui? Marcar suprimentos Opa Tá, eu não sei o que eu fiz Mas beleza Deve ter ajudado de alguma forma Ah... Deixa eu prosseguir aqui Tomar cover E vamos verificar a área Para ver se tem mais algum amiguinho aqui Então, tem aqui uma favela em construção A casinha dele, o barraquinho dele Tá, eu tenho que interrogar o cara Vamos interrogar este rapaz Acho que eu tenho que chegar perto dele E não posso matar, né cara Tá Tá, então ele está aqui Shhh, quietinho Quietinho, não olha pra trás não Quietinho Quietinho Peguei Tá, interrogar Ui Ui Não vai durar sob tortura Merda Se eles estão com ele nessa há um tempo É grande chance de ele já estar Beleza, então temos aqui Que vir pra Esta parte aqui Pra encontrar O próximo alvo Está morto Talvez, talvez não O Amaru é grande No movimento rebelde O cartel vai manter ele vivo O máximo que puder Para descobrir o que ele sabe Não podemos arriscar nada Tem muita coisa em jogo nisso aqui Vamos lá Já posso atirar O galera É o alvo número 3 Vai Acabou dos inimigos O cartel não vai ficar esperando A gente rastrear E resgatar o Amaru Ô meu Cris Tem um cara aqui Como assim? Tá, eu acho que Tá, eu acho que Tá, eu acho que Já eliminei as ameaças Da área Ok Então, era pros meus aliados Terem atirado, né Nos outros amiguinhos ali Mas tudo bem Ok, vamos prosseguir Para a próxima Área Intercepte um veículo Disparando contra ele Ou mirando em seus motoristas Tá, mas eu acho que Eu não vou roubar um carro De um cara ali não Vamos pegar um carro estacionado Não dá pra pegar um carro estacionado Aqui não 4x4 do Santa Blanca Entrem aí galera É melhor não capotar essa coisa Beleza, vamos tentar não capotar E agora vamos seguir para o próximo objetivo Temos que libertar o Amaru Ok Mano, só do Ghost Recon Tá em mundo aberto Isso já, já, já Já ficou super legal pra mim Eu adoro isso Adoro ter a liberdade De poder aproximar-me Das missões Da forma que eu quiser Cara, acho isso muito legal Então, o gráfico não tá bom Eu não sei jogar Talvez não seja muito interessante esse game pra vocês Mas se for, deixa aí nos comentários Fala aí se você quer ver mais Wildlands aqui no canal Ou não, né Se você não quiser só não falar e eu não trago mais Mas aí fica a critério de vocês Tal, tá trazendo aqui só pra fazer Os primeiros minutos As impressões iniciais E cara, por hora tá ficando muito legal esse jogo Tô achando muito legal mesmo Essa questão de poder chegar de mundo aberto Acho que seria mais interessante ainda Jogar com uma equipe, né Com amigos Jogar em coop de fato Rábio Santa Blanca com DJ Perico Mas por enquanto Tá legal mesmo sozinho Se não fosse pelo meu PC Que é fraquinho, mas beleza Que que é isso? Não me importo como vocês chamam Um gorito Um glomo Um glomito Um casco Um porro Um jagoma Ou um poncho Use essa porra Ok Eu também sei que a sensação não é a mesma Não vou falar isso no veículo Mas em alguns distritos controlados pelo cartel As doenças sexualmente transmissíveis aumentaram em 85% Vários de vocês penderros estão sentindo queimação quando viajam, né? E sei que vocês... Ok, então dá pra perceber que até os terroristas estão preocupados com a saúde sexual, né? Então, olha só, dá pra ver que o Santa Blanca, o cartel, não é tão ruim assim, cara Eles se preocupam muito com a saúde dos seus membros Olha só que bonito Que educativo Vamos pro furtivo, tá Aperte YY para usar a sua arma de mão Para aproximar-se furtivamente, pressione B para baixar e segure B para ficar em pro, né? Tá Avestei um marco aqui Aqui, no celeiro Tá, então vamos... Vamos... Muitos desses sicários são ex-militares Identifiquem seus alvos Vamos... Se o Amaru for morto por uma bala perdida, a Operação Regiscida vai acabar sem nem ter começado Vamos... Tá, então temos aqui alguns inimigos Vamos nos invadir De forma stealth De forma stealth É pra gente invadir esse local de forma stealth Não é pra matar o alvo Tá, eu acho que a gente vai ter que eliminar todos esses segurançazinhos, né, cara? Pra depois invadir o local Ó, tem um... Ah não, é o Midas Tá Tá Eu acho que a gente vai ter que chegar por trás Aqui vai ser mais interessante chegar por trás Tá Vou dar uma espirrada Saúde pra mim mesmo Obrigado Ah... Vamos trocar aqui Para a pistola Tá, então eu vou abaixar aqui Tem um helicóptero ali pra fazer a fuga depois Gostei Então... Vamos stealth aqui Tem um amiguinho ali Tem outro amiguinho ali Eles não podem me ver, cara Equipe, por favor Não chame a atenção deles Tá, vamos chegar de forma bem stealth E depois a gente mete o louco Ai, não, não É pra... É pra... Deitar, cara Não levanta, não Caraca, você quer me matar do coração, amigo? Olhem só, estojo de armas Tá, vira pra cá Cara, abre a porta, cara Não abre a porta, não Ela tem que entrar por aqui Tá, tem um amigucho ali Vou chegar nele por trás aqui, ó Ai, meu Deus, eles tão vindo por aqui Preciso dar a volta aqui, cara Tá, o meu amiguinho tá ali preso Ah... Peguei 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 esse daqui também Peguei esse daqui Não tá stealth, mas... Vai demorar um pouco até eu ficar stealth nesse jogo Aí, peguei esse daqui na cabecinha também Caraca, como eu sou mesmo Peguei Tá, beleza Eu tô jogando no controle, cara Pessoal, eu jogo no PC Tô jogando no controle de Xbox Jogando pra PC, então Não esperem que eu vou ser um mito assim, não de mira, não Tá, ok, deu pra... Deu pra abrir Tá, abri aqui Vamos soltar o nosso amigucho Vem, cara Vamos tirar esse rapaz daqui Vamos usar o helicóptero, cara O que que eu posso fazer com isso? Pegar munição Pegar equipamentos O que a gente tem de equipamentos aqui? Vamos selecionar e trocar por... Eu não posso... Poxa, eu não tenho nada liberado Que pena, tá Ok, mas eu acho que dá pra editar Vamos ver se dá pra colocar algumas partes legais Mira, começando com mira Caraca, não tenho nada Explore, Itacua Coane Então, não tenho nada liberado Periferia, isso a gente pintou Vou pintar lá de... Aqui é pronto Não tenho nada pra fazer nas minhas armas mesmo Não tenho nada liberado, então Vamos embora do jeito que tá Né? Vamos embora do jeito que tá Tá, agacha aqui Vamos de helicóptero Eu piloto Tutorial helicópteros Tá, sobe, tá Frente, tá, tá Solte enquanto usa Para realizar uma curva rápida Tá, ok Então, dono de helicóptero, galera Nossa, que legal Boa, boa, ok Então, tem faróis De volta pros seus amigos Então, se espacataram e fez o acordo com os malditos estrangeiros Piver de imbecil Resolva isso com eles, senhor Solte o... Solte o R Vire e dá pra fazer uma curva rápida Tá, vamos ver Ah, legal, ele fez uma curva rápida mesmo Tá, ok Vamos virar pra cá Cara, o pessoal aqui Que fora tem Tem o... Ai, 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 levanta 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 helicóptero, cai não Nossa, os meus parceiros aqui de equipe Eles tem uma... Um equilíbrio, assim, fantástico, cara Eles não caem por nada Não, não, helicóptero Levanta voo Levanta voo helicóptero Caraca, mano, que helicóptero esquisito de pilotar, cara Tá, ok Vamos lá para a nossa marca Terminar a nossa missão Um quilômetro Cara, de helicóptero tudo é rápido, né Cara, ficou muito legal esse helicóptero aqui O jogo tá muito legal, cara Tô muito ansioso Quero jogar muito mais Wildlands Tá ficando muito legal por hora Tá, beleza Já estamos chegando aqui Deixa eu pousar o meu helicóptero É isso Vamos pousar ali naquele lixãozinho Oh, caraca O jogo Você, você também Ajuda, cara Tá Vamos pousar o helicóptero Beleza, um pouso perfeito E vamos sair para entregar o nosso alvo As armas desbloqueiam a arma específica Tá, pegar equipamento O que que eu liberei nessa caixa? Lootbox no Overwatch Não Ganhei Vamos verificar esta arma Cara, gostei, cara Vou trocar aqui por ela Agora estamos falando, cara Agora eu joguei de Sniper Gosto de jogar de Sniper Menos no Overwatch porque eu sou horrível Mas eu adoro jogar esses games assim em Sniper, cara Muito legal Olha só, tem várias pinturas, cara Gostei Caraca, legal Agora eu tô feliz, cara Sniper Agora estamos falando Tutorial Armas Muitas suas armas equipadas na página de... Tá, legal Cadê? Ah, olha só Que legal, cara Sniper Agora a gente tá falando Agora sim Tá legal esse jogo Beleza, vamos só levar o nosso amiguinho aqui pra cá Pra terminar a extração Vai vir cutscene? Vai vir cutscene Vai vir cutscene Tá no Tá no Vamos ver cutscene É É É É Sim É Júri Polito. Esses merdas torturaram Rick Sandoval enquanto o Swayne o interrogava. Quero muito eles. Nós só vimos sicários comuns quando libertamos a Mar. Mas faz pelo menos três dias que eu não vejo Júri Polito, talvez quatro. Não sei onde estão agora. Precisamos de informações. Vamos procurar em cada vila e acampamento até achar alguma coisa. Alguém deve saber de algo. Reúnam documentos, hackeem computadores, interroguem tenentes hostis, falem com civis. O que for preciso. A gente vai virar cada pedra. Beleza, então a gente fez aqui a nossa primeira missão do Ghost Recon. Atenção, o dossiê da Bowman sobre Júri Polito está chegando. Resgatamos a Amaru, a Mauri, não sei. E aí agora a gente tem que ter uma análise aqui sobre o Júri El Polito. Tá. Ah, meu Deus. Um dia um botão chamado La Plaga foi para a emergência. Todo baleado. Foi uma situação delicada, mas Júri e Polito conseguiram salvar a vida dele. La Plaga ficou agradecido. Encheu eles de presentes, convites para festas exclusivas, até um carro novo. E depois de um tempo, La Plaga contratou Júri Polito com uma equipe médica particular do cartel Santa Blanca. Mas esse não era seu trabalho principal. Então Júri e Polito conhecem o corpo humano. Sabem quanta dor uma pessoa consegue aguentar até morrer. Sabem como manter uma pessoa viva e acordada para sentir essa dor. E principalmente sabem como infligir essa dor. É o que fazem na província de Itágua. Quando Santa Blanca captura alguém que se recusa a falar, La Plaga e El Polito o fazem falar. Eles quebram pessoas. Como eu disse, tinha quatro pessoas na sala na noite que Rick Sandoval foi assassinado. Suenho, Rick, Yuri e Polito. Mantiveram Rick vivo enquanto Suenho o torturava. Sem parar. Por 47 horas direto. Destruíram Rick Sandoval. E então Suenho o executou. Então a gente tá aí uma treta, né? Eles torturaram aí o agente da DEA. Que a nossa moça contratante quer, né? Ela gostava daquele rapaz. Então a gente tá aí com um problemão. Beleza, então nosso objetivo agora é passar por estes locais ainda não descobertos. Coletar informações e descobrir aonde está o paradeiro dessas duas pessoas. Desse casal lindo, né? Esse casal maravilhoso. Mas enfim, galera. Essa... Mas eu tô gostando muito do game, cara. Eu espero que vocês tenham se divertido pelo menos um pouco com essa gameplay, beleza? Deixem nos comentários o que vocês querem ver a mais aqui na Central. E não se esqueçam de dar aquele feedback legal pra gente, beleza? A gente tá nas redes sociais. É só clicar em... É... Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri